que a Câmara Municipal aprovou na última sessão ordinária de 2023 o reajuste salarial para prefeito, vice e secretário. Confira na reportagem de Emerson William. As eleições municipais devem ocorrer no ano de 2024, mais precisamente no dia 6 de outubro. Em Três Lagoas serão eleitos prefeito, vice e 15 vereadores. De acordo com o projeto de lei aprovado pela Câmara na sessão desta terça-feira, 19 de dezembro, quem se eleger para o comando do Poder Executivo vai iniciar o mandato com reajuste no salário. De acordo com o projeto aprovado, o salário do prefeito sobe para R$ 34.500,00 e o de vice-secretários para R$ 19.500,00 a partir de 2025. O projeto foi aprovado por 14 votos favoráveis e dois contrários. A oposição se manifestou alegando que a proposta não foi discutida de forma ampla e que deveria adiar a votação para o próximo ano. Atualmente, o valor total bruto de vencimentos do chefe do executivo é de R$ 21.000,00. O vice-prefeito recebe R$ 10.500,00 mensais pela sua função. Já os secretários variam entre R$ 13.140,00 a R$ 17.129,00. Caso o projeto seja sancionado pelo prefeito, o reajuste para o próximo mandato será de 64% para o gestor municipal, de 85% para o vice e de 48% aos secretários. O teto salarial vai ultrapassar o valor de algumas capitais, como Rio de Janeiro, Curitiba, Cuiabá e Goiânia, e ficar apenas R$ 500,00 a menos do que Campo Grande, que em 2025 deve pagar R$ 35.000,00 ao prefeito. O teto também é maior do que o de Dourado, segundo a maior cidade do estado, que paga R$ 26.545,00 ao chefe do executivo. De acordo com o procurador-geral municipal, não há parâmetro que defina o valor dos salários aos servidores municipais. Em contraponto, eu também posso citar que tem cidades menores que o salário é maior do que a Três Lagoas. Então, o que leva um município a determinar o vencimento dos seus servidores, dos seus agentes políticos, que a gente chama, é a adequação para uma realidade. Se nós tínhamos um salário que era X num determinado momento e ele não teve correção, obviamente que o que está sendo feito é só aplicar o reajuste inflacionário. Foi o que foi feito. Mas não existe parâmetro. Os vereadores que entendem o tamanho da responsabilidade de cada município para determinar o que seria adequado para o prefeito, vice-prefeito e secretários municipais. De acordo com o procurador, o reajuste partiu de uma demanda dos médicos contratados pela administração que recebem de acordo com o teto do executivo municipal. Uma tentativa de aumento no salário do executivo já havia ocorrido em fevereiro deste ano através da Câmara. Mas a decisão foi derrubada pelo Tribunal de Justiça, alegando que o reajuste não deveria valer para o mesmo ano de aprovação da lei. Esse projeto é exclusiva iniciativa do Legislativo. O Poder Executivo Municipal não tem prerrogativa, não tem nem legitimidade para ter essa iniciativa. Agradecer também a sensibilidade dos vereadores. A questão é o seguinte, nós tínhamos um aumento já aplicado para esse mandato. Houve um entendimento aí, em razão do tempo que o município ficou sem aumentar o salário dos prefeitos, do prefeito e dos secretários. Isso gera consequências na administração da folha de pagamento, principalmente daqueles cargos de uma exigência maior, de uma responsabilidade maior, como é a dos médicos. Então, eles ficaram limitados a receber o salário do prefeito, e isso estava causando uma dificuldade de se manter médico no município de Três Lagos. Por ser uma proposta de competência do Poder Legislativo, a reportagem buscou o presidente da Câmara, vereador Cassiano Maia, e o líder do prefeito, o vereador Antônio Empic Jr. Tonhão. Mas nenhum dos dois falaram sobre o assunto. A questão é a questão é a questão é a questão.